Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando em mais um Devocional Diário pra você. Tema do Devocional, isto também passará. E a passagem que eu queria partilhar está em Filipenses 4,13 que diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado irmão e irmã, quando eu enfrento momentos difíceis na minha vida, eu digo a mim mesmo, isto não pode durar para sempre, isto também passará. A sua graça, Senhor, me basta para suportar tudo isso que eu estou passando. Obrigado, Jesus, pela paz que me deu, pela paz que recebe o entendimento, e eu me aproprio dessa paz e espero, confiante, que o melhor está por vir. Meu irmão e minha irmã, dando uma olhada lá atrás em sua vida, você poderá visualizar muitas ocasiões de aflição que você suportou. Embora na época você pensasse assim, eu não consigo aguentar isso nem por um dia. Não foi assim, meu irmão e minha irmã? O inimigo da nossa alma, ele é astuto, e provavelmente ele tentou você a cada cinco minutos, a fim de levá-lo a crer que a aprovação duraria para sempre. Mas, meu irmão e minha irmã, isso também passará. Ao considerar quantas vezes já conseguiu superar a dor, você pode ficar confiante, sabendo que superará mais uma vez, através de Cristo, que o fortalece. E, por outro lado, você verá como Deus transformou essas experiências dolorosas em algo proveitoso para a sua vida. Romanos 8, 28 me sustentou muito em meu deserto. Diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu amado irmão e irmã, se você teve um problema por mais de seis meses, provavelmente ficou com a impressão de que seu problema não teria fim nunca. Mas os nossos anos aqui nesta terra são apenas uma pequena gota, se comparados com a eternidade. Paulo disse em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que passagem é essa, né, meu irmão, minha irmã? O que esta passagem está dizendo é que o tempo das provações é transitório. É difícil passar por provações, mas Paulo aprendeu a manter os olhos no prêmio do céu e confiar em Deus para prepará-lo a fim de que a glória de Deus fosse revelada através de sua vida. Quando você for tentado a ficar descontente, meu irmão, minha irmã, lembre-se, isto também passará. Seus sofrimentos são leves e momentâneos, como diz na palavra em Coríntios, se encarados a partir da perspectiva da eternidade, não importa o quanto sua situação atual pareça estar ruim, Deus, Ele ama você e nunca abra a mão da verdade de que Deus o ama. Não importa o que aconteça em sua vida, Ele o ama. Você pode confiar que tudo dará certo por causa do grande amor dEle por você. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, tudo passa. Entendemos que nossos sofrimentos são leves e momentâneos e não são absolutamente nada perto da glória sem medidas que virá. Mantemos os olhos em Ti e confiamos plenamente. Obrigado, Senhor, pelo grande amor que tens por nós e sabemos que tudo dará certo no final devido a esse amor incondicional. Obrigado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Transcrição e Legendas Pedro Negri